Olá, vim cá, que eu vou lhe dizer uma coisa, eu também não fui só a Rita Ferro Rodrigues porque eu cheia de ciúmes no domingo, eu também fiquei, sabe? Até porquê? Que não gosto de haver aí todo agarrado aos mantimentos da Luciana Abreu, o que você quer saber? Foi uma convidada, teve que ser bem recebida, que ela é muito querida, não desfazendo que a menina também é muito querida, mas a Luciana é a Luciana, não se compara, não é verdade. A Luciana é uma menina bonita, canta, dança, representa, faz maionese de gambas e é assim por isso. Coitada, se ela visse o cabrito que eu faço até andava a mil, mas pronto. Ah, gente, boa tarde! Está tudo bem? Este público maravilhoso. É maravilhoso. Olha bem, está tudo pronto para mais provas, com este mundo anda louco? Não, não, eu já estou convencido, mas se quiser apresentar mais provas, esteja à vontade, Fatinha, está em sua casa. Ah, então prepare. Estou? Mas é que preparem-se para o pior, porque o que eu tenho para dizer, Jona, o que eu soube, eu estou convicta da minha vida, que a partir do exce que eu faço uma coisa destas, eu fico milionária. Ah, então o que é que foi agora, Fatinha? Conte lá. Ah, então não é que Inglaterra foram leiloadas umas cuecas por 17 mil euros? De quem eram as cuecas da rainha? Por acaso era de uma rainha, mas não era dessa, era da rainha Vitória. Só que aquilo, Jona, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu quando comecei a ler aquilo, eu até tive que pedir as lunetas à minha sogra impostadas, que era para ver se estava a ver a banha. 17 mil euros por um puto de umas cuecas, que tinha 114 centímetros de cintura, uma peça de algodão fino e branco, doce. Pelo menos que... Nem sabe se cheirava a bacalhau. Ai, meu Deus. Pelo menos que... Está no anjo? Pelo menos quem pagou, vou muito pano, Fatinha. Se fossem as cuecas, por exemplo, da Vitória Peca, me tinham ficado pior. Olha, parou a conversa. Porquê? Parou a conversa porque é assim, você não vai falar mal da moça. Porquê? Você não vai falar mal da moça. Porquê? Porque é assim, ela é um esqueleto bem doce, sabe porquê? Porquê? Por causa do marido, que é jogador da bola. E os jogadores da bola têm a mania que são sultões, uma mulher não chega e depois andam com o periquito aos saltos. Está a perceber? Levam doenças para as mulheres em casa. Ai, meu Deus. Ainda lhe vou dizer mais, Johnny Baioni. Sim, sim, sim. Eles têm aéreos, enquanto têm, pensam que compram toda a gente. Deviam era ganhar uma doença naquele... Naquele bicharoco, de nunca mais matar o bicharoco. É o que eu tenho a dizer. Coitada da moça. Que metam o dinheiro, olha, metam o dinheiro. Metam o dinheiro. Aqui. Esta doeu-me. Olha que ali o Tiago e o João Duque ficaram muito impressionados com a sua palmada. Ah, pensei que era de jogarem a bola também. Não, não, eles ficaram muito impressionados. Bem, mas não é a mesma coisa, Fatinha. Essas são as cuecas da sua majestade, a Rainha Vitória. Têm o valor de estimação. Temos que perceber isso também. Que valor de estimação? Pois você fica a saber que, pelo que eu li, aquelas cuecas nem estavam bem estimadas. Não. Porque aquelas só tinham umas e só usava aquelas. Que nojo. Eu já nem vou dizer, olha, aquilo deve estar mais usado do fato do Pai Natal. Ah, para onde, Fatinha? E agora, de Inglaterra, vamos para onde? Vamos para onde? Sim. A gente vamos para a China, para os meus amigos do peito. Ai, Johnny, vai, Johnny. Você sabe quando precisa de lavar umas cuecas, olha, nem por acaso. Quando você precisa de lavar umas cuecas e não tem máquina de lavar roupa e tem um tanque. Sim. Aquele xinoca que foi morar para a minha frente tem o tanque todo. Até dá vontade de ir lá e lavar assim as cuecas. Mas pronto. Eu vou dizer que eles são inteligentíssimos, não é? Eu tenho muitos amigos xinocas. Então vamos lá. Eles dizem agora que vão utilizar... Puxa quem? Puxa assim para cima, não percebia. O que é que se me escapou? Nada, Fatinha. Vou já ir ver. Bom, então fiquem a saber que eles estão a utilizar galinhas para prever terramotos. A sério? A sério, Johnny. E isto, olha, olha, até já se me dói. Até já se me dói a coloaca. Só de pensar... Olha, o mundo anda louco, só pode. Quer dizer, eles comem cães e gatos e agora vão se me pôr galinhas na meteorologia. Oh, Fatinha. Por amor ao santo. Mas as galinhas conseguem prever terramotos. Oh, pelos vistos. Sim, oh, por si. Então é o que eles dizem que os investigadores descobriram que quando está para acontecer um sismo, ponhem lá as galinhas que elas ficam assim todas estressadas. Agora pergunto-me eu. Elas já não são estressadas por nascer? São bichos um bocadinho nervosos, é verdade. Também não percebo como é que elas veem a diferença, não é? Olha, sabe como é que iam a diferença? Se fossem ver alguma vaca. Mas não é vaca de duas pernas, amores. É vaca que tem quatro pernas. Que vacas com duas pernas também há muitas. Porque as vacas são um animal muito cachorrento. Então se percebessem logo alguma coisa iam ficar agitados, sabe? Oh, seu Dona Andreia, diga lá, faz favor. Está tudo bem consigo? Está, fui ali. Eu não vou ali, está boa. Ah, mulher, vá lá, que você hoje está toda furxendo. Ah, você também é um amor. Ora bem. Obrigada, um beijinho, Fatinha. Sempre maravilhosa. Elas ficam todas nervosas, por isso as galinhas, por amor. Tem que ser um animal que dê logo nas vistas, não é? Eles já sabem, Fatinha, pronto. E da China vamos para onde, Fatinha? Vamos, não vamos a lado nenhum. Não vamos continuar na China, que eu tenho uma quente e boa que vai lhe pôr os olhos de imbigo. A sério, vamos embora. A sério, então é assim. Aquele. Aquele é o do Coisa 5. Vou lá ver. Ai, 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 meu Deus. Não puja, homem. Ainda se vai bem com a t-shirt. Com o Coisa aqui, aqui quase que caia. Ele estava a mostrar os abdominais. Oh, por causa, mostra lá isso. Faça lá a força. E você também estava, mostra lá os abdominais. Ai, creio, é que os homens de pêlo na barriga, creio, anda tudo na desfilação. Oh, Fatinha, largue. Largue lá os jovens. É que os homens de ludo, não, que saco de violência. Eu já estou a ver. Não estou a descabeludo. E é que ele falta de cabelo na careca. É para equilibrar. Fatinha, os jovens já sofrem tanto com a Elisabete. Deixa-os lá, coitado. Ai, é? É. Vai, mas íamos. Ai, eu gosto tanto da Elisabete também, Jorge. É, estou a crida. Gostava de estar mais vezes com ela. Pois, mas hoje... A gente, no outro dia, foi tomar uns copos. Também a gente nem se lembra como é que chegou a casa. Mas chegámos. Não foi? Ah, foi. Não sei. Mas pronto. Então, na próxima, você vai ficar com os olhos em bico. Como eu estava a dizer. Porque, então, não é que um hospital de Chinocas inventou um dispositivo para os homens poderem sentir as dores do parto? Olha, é o chamado parto à pequim. O homem é pior do que isso, porque aquilo eles fazem fila só para ir sentir lá as coisas no... No birimbau. No birimbau. No birimbau. No birimbau. Exatamente. Olha, eu sinceramente, olha, a sério, agora vou falar a sério, a minha gente. A gente de mulheres, eu, pelo menos, eu nem que me pagassem, eu queria sentir a dor do bicharoco preso na... Pronto. Sim, pronto. Na carcela? Pois, exatamente. Na carcela das calças. Não é? Só para ver como é que são as dores. Eu queria lá saber. Uma pessoa está... Olha, isto cheira-me. Que são homens daqueles que gostam de levar na focinheira quando estão no rachumpli no rachumpli. Pronto. Oh, Fatinha, não é? E agora gostam todos de levar, acho que até ficam pisados em coisas no pescoço. Isso é o fascínio pelo desconhecido, Fatinha. Olha, você até já calado. Ai. Que fascínio pelo desconhecido tenho eu, que queria ir ao Tibete e nunca lá pôs os pés. Olha, paciência. Compre uma passagem da vida e vá. Vou dizer à Siki. Oh, Siki. Tibete com a Fatinha. Não há sempre um português espalhado pelo mundo. Então ela vai lá fazer a reportagem. Ai, então pode ir com a Elisabete. Oh, Johnny, vai, Johnny. A gente telefona já. Tá? Então, Tibete, tá boa. Ai, eu acho que ela ia a durar. A gente ia às duas. Ai, meu Deus. Fatinha, eu admito... Diga, amor. Que haja homens que tenham curiosidade em saber o que são as duas do parto. É natural, não é? Olha, você admite, mas eu não admito. Pronto, está bem. Sabe porquê? Então andam uns cientistas a queimar as lindas pestanas que às vezes há uns, assim, com umas pestanonas quando piscam o olho e uma pessoa até fica malouca. Para inventar a epidural. E agora a gente mete a epidural a onda. Pronto, Fatinha. Não se neve. É que dá-me logo nervos. Pronto, o melhor é deixarmos a China, vá. É melhor. Sabe porquê? Eu, por acaso, até estava com saudade de falar nos estates. Ah, então. Eu falo sempre nos estates, sempre que venho aqui. É sempre. Bom, continuando. Sim. Nos Estados Unidos, esta semana, uma dona de um dog... Vocês sabem o que é um dog? Pronto. Mas para quem não sabe, lá em casa é um cão. Um dog, ela pôs o cão a dizer mamá. Vocês vejam o mamá. Desde quando é que os cães falam, Fatinha? Homem, estou-lhe a dizer. A mulher pôs o cão a dizer mamá. Agora o que eu quero ver é ela pôr a cadela a dizer o que foi, filho. Isso é o que eu quero ver. Realmente as pessoas perdem tempo com coisas inacreditáveis, não é? Olha, vai-se lá saber. Então e mais? E mais? Ainda tenho que dizer mais. Sim, com certeza. No Canadá! Oh, gente, esta, esta, esta... Não pensem que me enganam a minha. Não pensam que vão para as revistas e para os jornais fazer fofoca. Isto que a mim não me enganam. Não me enganam. Há também uma notícia do Canadá a dizer que um homem catou 110 balões a um puto de uma cadeira de plástico e que voou não sei quantos quilómetros. A polícia achou que era um ataque, um ataque, uma cena qualquer à publicidade, um... como é que se diz? Um golpe publicitário. Um golpe publicitário, exatamente. Eu até fico nervada até se me esquecem as palavras na boca. Ai, meu Deus, que eu estou a ficar a bailar. E então, eu tenho cá para mim, isto é mais uma baita de uma brelaitada, de uma ganda mentira, porque ele para mim, ora bem, pai balões, cheira-me que ele teve uma zéme numa festa de aniversário, que não aguentou a gritaria da chabalada, a todos os balões e posto-me... no caraças. Pois, patinha. E então saiu a voar. Os balões iam estar cheios de hélio. Ai, eu não sei por menor, Jorge. Não sabe, pronto. Não sei por menor, só sei quando ele aterrou, foi logo preso, que eu acho que ele não devia ter a carta de conduzir cadeiras pelas. Ah, está bem. Às tantas era isso, agora inventam tudo. Ah, então se calhar estava alcoolizado, ou então não tinha seguro em dia. Bem, patinha, o nosso tempo chegou ao fim. Está bem, patinha. Até amanhã, até amanhã. Sabe porquê que eu vou? Porquê que vai? Porque amanhã estou aqui consigo outra vez. Que bom. Você não casava comigo, se eu me divorciasse do meu Carlos? Ah, então não casava, era já. A sério? Até, até mesmo casava... Não, não, não. Não deste desgosto ao rapaz, casamos. Que que é? Pensa que ele não anda a olhar aí para as outras também. É tudo igual, amor. É tudo igual. Aqui não há Santos. Pronto, eu vou andar a ver. O meu curso na Valo! Eu tô linda! Público do meu... Cá, 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 cá! Cá, cá, cá! Eu amo você, atrasco! O canal mais pro atrasco! Obrigado.